Bom dia, meus amigos da Rádio Mundial, como vocês estão nessa semana maravilhosa? Começamos ontem aqui em São Paulo, uma segunda-feira bastante chuvosa. Hoje o tempo já melhorou, mas a gente vai acompanhando aí que o inverno vai deixando pra trás. Esse tempo mais frio e o aquecimento, a primavera, ela vem trazendo aí suas águas pra renovar, pra nutrir todos os nossos sonhos. Tudo aquilo que a gente guardou dentro do inverno, aquilo que a gente não conseguiu colocar pra fora por causa do tempo escuro e seco. Como vocês estão aí em casa, eu acredito que muito bem. Bom, nós começamos uma semana com a força do número 22, que pede que você preste bastante atenção na sua espiritualidade e que também fala sobre você ter contato com aquilo que você gosta relacionado às artes, prestar atenção nos dons das pessoas. Se você tem filhos, o quanto você deixa seus filhos se expressarem, né? Através das artes, da dança, da música, tem coisas que a gente não valoriza mais hoje em dia. Hoje a gente quer levar as pessoas pro escritório e colocá-las ali numa caixinha como se o único valor que os nossos filhos pudessem ter no mundo ou que todas as outras pessoas que a gente ama fosse o quanto elas conseguem produzir em dinheiro. O que é bastante triste, né? Aquela história lá, tem gente que é tão, tão, tão pobre que tudo que elas têm é dinheiro. Não que o dinheiro não seja uma energia boa, mas acima disso, a felicidade que o dinheiro proporciona. Assim como outras coisas, você tem que ter um bem-estar social, um bem-estar com a sua família, um bem-estar com o seu próprio corpo. E por que não se amar? Ouvir aquilo que a rádio fala sempre, é momento de acreditar na vida. Então abraça o número 22 com você e lembre-se sempre de prestar atenção e dar valor a tudo aquilo de bom que está ao seu redor. Aos dons das pessoas, a sua conexão, a sua inspiração, que você vai chegar a cada dia mais longe. E para os ouvintes, quem quiser falar comigo aqui, com o Tarot, você pode ligar no 11-3171-0221. 3171-0221. Se preferir, 3262-4490. O que é o Astrocentro, pessoal? O Astrocentro é o maior portal de consultas esotéricas do mundo. Nós estamos presentes em diversos países, então se você quiser falar com a gente aqui no Brasil, pode. Mas também pode em Portugal, na França, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos. Isso significa que nós temos o know-how, a gente sabe como fazer para contratar e para buscar no mercado os melhores esotéricos, as melhores pessoas que praticam esse serviço como o seu serviço do dia-a-dia, como o seu trabalho para conquistar as suas coisas e tudo mais. Agora, no Brasil, nós temos mais de 150 esotéricos, todos que passaram por um rigoroso processo de seleção e continuam passando. A gente não mantém no site se eles não atingirem algumas coisas de satisfação dos consulentes. Se você entrar em contato, você vai ter uma excelente experiência. O telefone é 11-3957-1000, e você vai falar com a equipe de atendimento, que vai te colocar em telefone com o esotérico que vai atender o seu caso. Agora, se você preferir, você também pode chamar a gente no WhatsApp, que é 11-957-75-9697. Quem vai te atender também é a equipe de atendimento, mas eles vão te ajudar com o que for necessário para você conseguir a sua consulta. Tudo bem? Pessoal, eu estava jogando aqui as cartas para ver como vai ser a carta da semana com vocês, e já tenho resultados muito positivos. Então, quem quiser falar com a gente aqui no ar, pode ligar, fica à vontade. O programa é ao vivo, é assim mesmo que funciona, tá? Como geralmente a gente começa com um pensamento, hoje o que eu trouxe para vocês é muito especial. Todo mundo aqui acredito que conhece a Clarice Lispector, certo? Então, tem um poema que eu gosto muito, que é a Marcha. Para quem não conhece, vale procurar. É um poema muito bacana, onde ela fala sobre diversas situações da vida, principalmente das pessoas que vivem a vida como operárias. Eu vou pegar uma frase para vocês, que eu gostaria que a gente meditasse sobre essa frase. Vamos a passo de longe. Entre nós dois anda o mundo, com alguns mortos pelo fundo. As aves trazem mentiras de países sem sofrimento. Por mais que alargue as pupilas, mais minha dúvida aumento. O que ela quer dizer com isso, né? A gente está passando por momentos em que a gente tem que colocar isso. Nós, enquanto espiritualistas, temos que pensar no que está acontecendo na sociedade e lutar para que isso melhore. Isso é muito importante. A gente está vivendo muito o futuro e deixando o presente de lado. Não dá para fazer isso, pessoal. Não dá para você deixar a sua vida de lado pensando só no amanhã melhor. Você tem que viver o hoje. E a gente tem que arregaçar as mangas e a luta para colocar no lugar aquilo que está fora. Então, o que a Cecília Meirelles quis dizer nesse poema? Ela fala sobre você deixar de lado o que você ouve de fora. O que você ouve sobre, ah, não, em tal país é assim, em tal lugar é assado. E ver como você pode melhorar o seu meio. Isso é muito importante para que você viva mais e melhor. Pessoal, lembrando, o telefone do ouvinte é 31710221. Tem alguém na linha? Alô? Alô? Bom dia, com quem eu falo? Bom dia, Maurício de Guarulhos. Pois não, Maurício, em que eu posso te ajudar hoje, meu amigo? É vida profissional. Queria saber se eu vou arrumar algum trabalho nesse próximo trimestre. Maurício, qual que é o seu nome completo, por favor? Maurício Rodrigues. E sua data de nascimento? 2, 2, 6, 1, 9, 69. Vamos lá, Maurício. Se concentre por alguns instantes, por favor. Tudo bem. Eu vou conectar a minha energia a sua para a gente abrir o tarô, tá? Obrigado. No próximo trimestre, vamos ver o que vai acontecer na sua vida profissional. Olha, Maurício, tem notícias boas para você. O que o tarô me mostra é que você já passou aí por bastante tempo procurando um serviço. Você não é do tipo que ficou parado esperando as coisas acontecerem. E você, de fato, vai colher esses frutos. Porém, o tarô fala de uma sociedade. Talvez você devesse trabalhar alguma coisa por conta que isso vai te dar mais retorno financeiro do que um emprego formal. É algo que você tem que ver se vale a pena para você. Não sei se você tem algum amigo, alguém que tem algum negócio próprio, mas esse tipo de situação vai te trazer um retorno financeiro melhor e até mais bem-estar, tá? Confirmando aqui, você pode ter certeza que você está muito bem amparado espiritualmente aí na sua procura por emprego. Afinal de contas, você não tem ficado parado. Quem procura acha e você merece aquilo que você está procurando. Tudo bem, meu amigo? Ok, então. Muito obrigado. Então, ó, utiliza bastante a pedra pirita perto de você e roupas na cor verde que isso vai te trazer muita sorte. Até a próxima. Obrigado. E aí, pessoal, de novo, para quem quiser falar diretamente com um dos nossos 150 especialistas, liga no 3957000 ou então pode nos acompanhar também através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, sempre como Astrocentro BR. Aliás, uma dica para você. Eu vou repetir isso um pouco mais para o final do programa, porém, nós temos a... Hoje vamos fazer uma campanha. É basicamente um sorteio no Instagram do Astrocentro. Vocês conhecem o Claudinei Prieto? Muito bacana, autor de mais de 15 livros sobre o Ica. Ele é meu iniciador, um grande amigo, parceiro do Astrocentro, parceiro da Rádio Mundial e o fundador da Mystic Fair. Tem um livro dele que chama Novo Tarot de Marcélia. Nós fizemos um curso no Astrocentro, um curso online, que você também pode fazer, onde ele ensina você a jogar tarot através desse tarot que ele desenvolveu. Mas nós vamos sortear o livro Eu Tarot hoje através do Instagram do Astrocentro. Então entra lá, Astrocentro BR, por volta das 10 horas, assim que a gente terminar o programa, vai subir o post com a campanha do sorteio. Participe que você vai gostar. Temos mais alguém na linha? Bom dia! Alô, bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Com quem eu falo, por favor? Eu quero que o senhor fale a respeito do Joaquim de Oliveira, 16 de 2 de 80. Ele tem uma entrevista para fazer amanhã numa empresa de ônibus, fala alguma coisa para ajudar ele. O nome dele é Joaquim de Oliveira? É, Joaquim de Oliveira Neto, 16 de 2 de 80. Desculpa, eu não entendi o segundo nome. É, Joaquim Quintino, Quintino e Oliveira Neto, 16 de 2 de 80. E o nome da senhora? O meu nome é Maria do Socorro, nascimento de Oliveira. Tudo bem, Maria do Socorro? Tudo bem, obrigada pela atenção. Peço que você permita a conexão da minha energia com o Joaquim. Sim. E eu vou tentar ver aqui o que o Tarot tem de dica para ele, tá? Deus ajuda, é tudo certo, porque ele é pai de família, está precisando trabalhar muito. Com certeza, só um instante. Sobre o Joaquim. Uau! O que eu posso dizer? As cartas para o Joaquim são todas muito, muito boas. Oba! Eu estou falando de um 9 de ouro, de um 9 de copas e da carta do mundo. Eu diria que ele tem muita sorte aí e que se porventura, fala para ele não desanimar, se porventura ele não conseguir essa entrevista, o que eu particularmente acho que ele consegue, ele vai conseguir um novo emprego aí no máximo em 30 dias, tá? Graças a Deus, ele vai ser chamado em outra empresa, como é que não seja nessa, vai ser chamado em outro, né? É, é só ele não desistir e continuar procurando, que ele com certeza tem muita sorte aí nesse processo. Graças a Deus. Fala para ele o seguinte, quando ele for na entrevista, para ele pegar, sabe cravo da Índia? Cravo da Índia, eu sei, cravo da Índia. Isso, pede para ele mascar, Amarito Socorro, três cravinhos da Índia. Aí ele vai mascar esses cravos, quando ele estiver chegando na entrevista, fala para ele pegar um copinho de água no banheiro, fazer um bochecho, né? Só para sair, se não ficar nada preso no dente e tal. Mas o cravo vai ajudar ele a se comunicar e a se expressar melhor. É isso que ele está precisando. Se você tiver... A senhora é mãe dele? Cunhada. Cunhada. É porque eu estou preocupada que eu tenho duas criancinhas lá no nosso para dar comida e sete anos as geminhas, duas geminhas. Que bonitinha. Olha assim, se você conseguir, se você tiver com você, pegue um cristal, pode ser um cristal verde ou um cristal transparente mesmo, faz uma oração para os seus deuses de devoção, pede proteção para ele e pede para ele levar esse cristal no bolso esquerdo da calça. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado, Amarito Socorro. Um beijo grande para você. Aparece lá no nosso centro para a gente conversar. Obrigada, viu? Até mais. Até a próxima. Então, pessoal, como a gente estava falando, não deixe de participar da nossa campanha hoje. Faremos o sorteio de dois livros, o novo Tarot de Marcélia, do Claudinei Preto, lá no Instagram do Astrocentro. É só acessar o Instagram e procurar por Astrocentro BR, que você vai ter boas surpresas. Vai gostar muito das postagens. Um beijo para a Camila, que cuida lá do nosso Instagram e que está ouvindo a gente agora. E você pode participar. A Camila vai fazer o post assim que a gente terminar esse programa. Tudo bem? Para o telefone do ouvinte, mais uma vez, 31710221. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Com quem eu falo, por favor? Meu nome é Célio de Almeida Santana. Eu falo aqui de Santo Amaro. Célio, eu vou marcar seu nome aqui. Célio de Almeida Santana. E qual que é a sua data de nascimento, meu caro? É 10 de março de 68. 68? Isso. Perfeito. Olha, estamos chegando aí no seu aniversário, hein? É verdade. Mais uma roda, meus parabéns. Muita sorte nesse novo período. Em que que eu posso te ajudar, meu caro? Bom, parece que a essência do programa hoje é trabalho, emprego, né? Ah, que bom, que bom. Vamos lá, vamos seguir nessa energia. Eu gostaria de saber se eu consigo um trabalho esse ano ainda. Bom, tá procurando, né? Tá procurando. É isso que é importante. Enquanto eu embaralho aqui o tarô, peço que você se concentre e permita que eu conecte a sua energia à minha distância, tudo bem? Com certeza, permita. Bom, Célio, eu posso te dar boas notícias também. Tem duas cartas muito legais aqui pra você com relação a emprego. A Imperatriz e o Sol. São cartas que falam de sucesso, de dinheiro, de oportunidade surgindo. Aí, no entanto, eu tenho o Três de Copas, que traz uma representação pra mim de que você deve tomar cuidado pra não escolher demais e não deixar algumas coisas passarem. O que que o tarô mostra? Que talvez você optar por uma coisa que não seja aquela que você deseja no momento, aquela que você sabe que merece por todo o seu histórico profissional, vai te abrir portas maiores dentro dessas empresas ou dentro dessas áreas. Então, vale a pena você apostar e aceitar propostas que vão ser um pouquinho menores agora, mas que dentro de seis meses, um ano, vão trazer excelentes frutos pra sua vida. Tudo bem? Ok, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Célio. E se você quiser uma ajuda, entre em contato no Astrocentro. Nós temos uma... Se você ligar no telefone 11 3957 1000, tem uma oferta de primeira consulta que é bem bacana. Fala lá com as meninas do atendimento. Elas vão te ajudar a encontrar o especialista melhor pra você, que pode te dar um banho, uma simpatia, coisas personalizadas pra ajudar o Célio nessa busca por emprego. Ok, maravilha. Muitíssimo obrigado, eu ligo sim, viu? Eu que agradeço. Até mais, meu caro. Então é isso, pessoal. Quem quiser falar com a gente, pode continuar ligando no 31710221. E pra falar no Astrocentro, não esqueça que o nosso WhatsApp é o 957759697. Como na semana passada eu comecei a falar sobre os planetas mágicos e começamos falando sobre a segunda-feira, hoje é o dia de falar sobre a terça-feira, porque ela é regida pelo planeta Marte. Marte é o deus da guerra, é o planeta que nos leva a vencer todas as nossas contendas. A gente vai trabalhar com a energia de Marte quando a gente precisar trazer aquela energia pro peito. Sabe quando você tá sem força de vontade, sem capacidade, sem vontade de levantar a cama? É Marte que vai te ajudar. Porque, afinal de contas, nós vivemos num mundo em que a gente mata um leão por dia. As nossas guerras hoje, elas não são mais guerras com lanças, espadas e escudos como no tempo dos deuses antigos. Então você vai invocar a energia de Marte sempre que você precisar vencer algo. É a energia da vitória. O dia, então, é a terça-feira, a cor é o vermelho, o metal é o ferro, vermelho como o próprio sangue, tá? E ferro como aquele utilizado pra fazer as armas antigamente. Você também pode utilizar as pedras em cores vermelhas. Você pode utilizar a granada, a cornalina, o jaspe de fogo, o jaspe vermelho, a ágata de fogo, pra atrair essa energia marcial, essa energia marciana pra você, tá? Só um instante, temos mais alguém na linha. Bom dia! Bom dia! Com quem eu falo, por favor? Joyce. Joyce, em que eu posso te ajudar? Ah, meu amado, também é sobre o profissional. Ah, que maravilha! Hoje a linha é essa, né? É o seguinte, eu gostaria de saber se até o final do ano vai aparecer alguma boa oportunidade pra mim. Tá. Joyce, qual que é o seu nome completo? É Joyce com Y da Silva. Data de nascimento, por favor. É 5 de maio de 1982. Perfeito. Joyce, bom, vamos lá. Você tá procurando emprego? Como que estão as coisas pra você? Sim, estou procurando emprego. Se concentra então, por gentileza, permita que a gente conecte nossas energias. Ok. Pra você, Joyce, eu não trago notícias assim tão boas, tá? Eu acho que você precisa de uma consulta completa, porque o centro do seu jogo, ele me traz a carta do pendurado, o que significa? O enforcado, ele fala de zona de conforto, talvez, e só talvez, você tenha ficado esperando uma proposta de alguém, uma promessa que foi feita, alguma coisa que deveria ter acontecido e não aconteceu, e com isso deixou algumas oportunidades boas passarem. Você tem o 6 de ouro, que traz até alguma mensagem boa, mas fala também de indecisão um pouco, de deixar de aceitar alguma coisa, pensando num lucro futuro, porque você queria ter um lucro agora, deveria ter aproveitado. E essa fase de agora, pra um futuro próximo, vem a carta do Eremita. A carta do Eremita fala de um período em que você está sozinha, em que você precisa pensar um pouco mais e tal. Eu te aconselho a fazer uma consulta completa. Se você acessar o site do Astrocentro, você encontra o meu perfil lá, é só procurar por Brendan, que é Brenda, com um N no final. Se você quiser, pode falar com qualquer um dos especialistas que estão online, eu só conseguiria te atender agora por e-mail, porque você manda lá um e-mail no Astrocentro e eu faço atendimento em 4 a 48 horas. Agora, você pode falar com qualquer um dos outros especialistas. Eu aconselho você a movimentar a sua energia. Então, faz um banho aí. Pode tentar... Eu vou falar um pouco mais sobre a energia de Marte. Pode tentar utilizar a energia de Marte, porque ela vai te ajudar tanto na limpeza do corpo físico, espiritual, como na movimentação da energia. Mas também te aconselho a procurar no Astrocentro alguém que consiga colocar seu nome em gráficos radiestésicos, por exemplo, como Turbilhão, pra movimentar energeticamente a sua energia e atrair aí essas oportunidades que você merece, tá bem? Tá bem, então. Muito obrigada, viu, Brandon? Eu que agradeço, Joyce. Um bom dia pra você. Então, pessoal, como a gente estava conversando sobre a energia de Marte, você pode utilizar, temos algumas ervas que têm uma energia aí bem marcial. Todas as ervas de sabor picante, cuidado em utilizar pimenta para banho, tá? Mas você pode utilizar o fruto da pimenta, uma pimenta de erudimussa, uma pimenta do reino aí, pra colocar próximo dos seus desejos quando você quer ativar essa energia. Como eu falei, a cor é o vermelho, então você pode usar velas vermelhas. Mas ervas e essências, eu gosto bastante, além da pimenta, de utilizar a ruda. A ruda é uma erva que a gente utiliza largamente aqui no Brasil, então todo mundo tem um incenso, a própria erva plantada num vazinho ou um óleo de arruda. E é uma energia bastante marciana, bastante marcial. O que eu aconselho para as pessoas quando elas têm desejos, elas têm problemas e coisas que elas têm que fazer utilizando a energia de Marte, porque elas precisam, elas sentem, elas têm medo da derrota, pra atrair um pouco mais de coragem. Novamente, eu pegaria um pequeno pedaço de feltro de 5 cm por 5 cm, bem pequenininho mesmo, vermelho. Você pode alinhavar as pontas pra fazer disso como se fosse um envelopinho de feltro. Ali dentro você coloca um pouquinho de arruda e também um pouco de bombril, sabe? Limalha de ferro. Então você passa o bombril assim um pouco nele mesmo e vai cair um pozinho. Utiliza aquele pozinho ali dentro, que aquilo é pó de ferro. Utiliza esse saquinho com arruda e o pó de ferro. Dentro você pode colocar uma hematita. A hematita é uma pedra que tem bastante ferro em sua composição. Eu quero que você coloque esse saquinho num colarzinho na altura do seu peito, trazendo força e coragem a você, pra que você possa enfrentar todas as suas contendas. É claro que se você fizer isso num período de lua crescente, a gente vai falar sobre as luas, mas num período de lua crescente pra aumentar a sua coragem é bem melhor. Assim como se você utilizar isso, fizer numa terça-feira, é o ideal, porque é o dia de Marte. Tudo bem? A gente tem mais alguém na linha. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Com quem eu falo, por favor? Estela Alves do Santos. Desculpa, eu não entendi o seu nome. Estela Alves do Santos. Obrigado, Estela. Qual que é a sua data de nascimento, por favor? 9 de novembro de 64. 9 de novembro de 64. Não, não. 70 e 4. Ah, 7 e 4. Desculpa. E em que eu posso te ajudar hoje, Estela? Profissional também, que esse ano eu gostaria de saber se eu vou arrumar emprego, serviço. Que maravilha! Hoje a gente já sabe que essa energia tá no ar, não é mesmo? Verdade. Então, peço que você se concentre, pra que eu possa conectar as nossas energias. Bom, eu acho que você sabe do que você tá buscando como resposta, tá? O tarô, ele me traz uma resposta pra você, dizendo que você tem que sonhar menos, acreditar menos em coisas muito grandes, pra que você possa abraçar aquilo que você sabe que é possível e que você faz bem. A partir do momento em que você tomar essa decisão, você vai prosperar. Então, cuidado pra não cair em falsas promessas. Às vezes a gente faz pra nós mesmos falsas promessas, né? Do tipo, ai, quando eu tiver fazendo tal coisa, quando eu tiver namorando eu vou me arrumar melhor, quando eu tiver trabalhando eu vou buscar pagar essa dívida. Então, não é bem assim que a gente tem que viver. A carta da estrela, por mais que ela fale de esperança no passado, ela também fala de crenças em algo que... em coisas inalcançáveis. O seis de ouro apareceu novamente, fala de uma posição indecisa, que você deveria tomar uma decisão sobre algo e acabou não tomando. E a carta da justiça também traz essa necessidade de você colher aquilo que você plantou, mas também de agir conforme uma decisão sábia. É uma decisão mental e não emocional. Você tem que avaliar aquilo que é melhor pra você, Estela. Tudo bem? Acho que a ligação da Estela caiu. Mas é isso, linda. Um beijo grande pra você. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. E continuando, Estela, pra te dar sorte, toma um banho, faz um banho, esquenta um pouco de água. Geralmente fala dois litros de água, sal grosso, um punhado de sal grosso da sua mão esquerda é suficiente. Aí você vai colocar nessa água pra você um pouco de camomila e bem pouquinho, talvez assim, uns três pauzinhos de canela daquele pequeno, quebrado, pra que você possa melhorar essa sua energia aí e trazer um pouco mais de luz pra sua vida. Te aconselho a fazer uma limpeza na sua casa, que é bem importante. Faz uma limpeza física, organiza as coisas do jeito que você achar melhor, joga fora tudo que você não usa mais, tudo que tá quebrado. Se não tiver pra jogar fora, doa pra alguém ou pra alguma instituição de caridade. Mas o importante é limpar o espaço físico e em seguida aspergir na sua casa. Pega aquele, aquilo que a gente usa geralmente, que vende em coisas de jardim, eu esqueci o nome. É um sprayzinho que você abre, coloca dentro um pouco de água, um pouco de sal, alguns cristais e casca de laranja. Asperge isso pela sua casa, principalmente nas quinas e nos cantos, onde costuma acumular energia ruim, energia parada. E permita a luz do sol entrar na sua casa. Limpe bem as portas e janelas e mantenha elas abertas. Que o sol seja bem-vindo. Eu tenho uma grande amiga, a Cristina Nori, que um beijo pra ela. Fez um curso de Feng Shui com a gente. A gente vai fazer, então, o que ela sempre fala. Portas e janelas sempre abertos pra sorte entrar. Tá bom? Pessoal, hoje, então, a gente vai finalizando o programa. Como a gente falou sobre a energia da terça-feira, e muita gente ligou pra gente aqui falando sobre trabalho. Eu aconselho vocês a entrarem em contato com o Astrocentro pelo WhatsApp. No 957759697. 957759697. Quem quiser pedir alguma coisa por lá, pra mim, pode pedir que as meninas do atendimento me encaminham. Eu vou avaliar se eu consigo atender por lá. Se não, eu vou mandar o link do meu perfil no site. O Astrocentro, www.astrocentro.com.br. Lá você encontra o maior blog sobre esoterismo do Brasil. Sistema pra você aprender com cursos online. Produtos que a gente vai entregar na sua casa. Velas, cristais, coisas dos signos. E as consultas. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Boa sorte pra você. E até terça-feira.